E agora eu vou curtir o velho desenho, vem falar assim ó Guto, isso aí é de comer, Guto? Sai daí, amor, ele não tá me vendo não Não, quando ele me vê ele faz, quando ele te vê ele não faz Ele não tá me vendo não, ele só escutou minha voz Agora ele me viu Olha lá o que ele tá fazendo, vai derrubar E aí E aí E aí Tchau.